Quando quiserem, boa tarde a todas e a todos. Liberdade de imprensa e o pluralismo têm sido um tema de campanha e um tema do atual momento político português, provavelmente mais do que poderíamos esperar. Por um lado, por causa da crise no modelo de negócios do jornalismo. Por outro lado, em relação ao pluralismo e à própria polarização no debate político, por causa da emergência de atores políticos e partidários oportunistas que têm um discurso agressivo que incita à intolerância e, por outro lado, por episódios como o que ocorreu aqui anteontem na Universidade Católica quando um jornalista foi impedido de continuar a fazer o seu trabalho e foi retirado da sala onde havia um encontro com estudantes. O livre foi convidado a fazer parte do mesmo ciclo de conversas. No convite que nos foi enviado há cerca de dois meses, não havia referência a que não pudessem estar jornalistas presentes. Entretanto, ontem os organizadores entraram em contacto connosco, é um núcleo de estudantes da Universidade Católica, e aquilo que nos comunicaram é que, efetivamente, mas não por decisão dos estudantes, a reitoria, de acordo com uma leitura dos estatutos da Universidade Católica, não só determinou como regra que não poderia haver jornalistas presentes no auditório, como agora alargou até para todo o campus universitário da Universidade Católica, mesmo aqui ao lado. Portanto, impunha-se da parte do livro uma decisão que compatibilizasse ao máximo estes dois princípios que queremos defender. Por um lado, a liberdade de imprensa, nós exprimimos imediatamente solidariedade com o jornalista com quem esses acontecimentos se passaram, e é nosso dever, cidadão, defender o acesso dos jornalistas à informação fidedigna sobre acontecimentos políticos como estes. Por outro lado, a palavra dada de que iria haver um encontro com estudantes que também nos permitiria, precisamente, para não alimentar o clima de polarização e, tanto quanto possível, defender, promover os valores da cordialidade do diálogo que nós precisamos muito de ter no debate público nacional agora, nos próximos meses e nos próximos anos, para que não se repitam em Portugal episódios que vimos noutros países em que esse clima de intolerância e agressividade política teve péssimos, em alguns casos, funestos resultados. Aquilo que contra propusemos à Universidade Católica e aos estudantes foi que a minha intervenção nessa conversa com os estudantes, que toda ela seja gravada e que seja disponibilizada aos jornalistas. E obtivemos acordo para que isso acontecesse, e, portanto, isso é o que nos permitirá, pelos nossos próprios meios, gravar e disponibilizar a jornalistas, à população em geral, a toda a gente que quiser, a totalidade das minhas intervenções na conversa com os estudantes. Dessa forma, acreditamos que se cumpre com a obrigação de, numa situação em que houve aqui uma incerteza sobre o acesso dos jornalistas à informação, esse acesso seja garantido, e também que não se contribua para alimentar uma polarização, um aumento da temperatura e da agressividade no discurso político em Portugal, ao mesmo tempo que os estudantes, que não foram eles que determinaram as regras e que querem ouvir lideranças políticas e vozes, não só aquelas que têm fomentado esse clima, mas também vozes de defesa da democracia, de defesa dos direitos fundamentais, de defesa da tolerância e do Estado de Direito, possam ter acesso a essas vozes. Nós não podemos deixar os jovens, os estudantes, de fora do debate público nacional. Esta é, então, a situação que nos levou a estas indicações e às decisões que tomámos. Isso significa que também temos uma obrigação de contribuir com propostas e ideias nestes vários planos de que falei. Em primeiro lugar, no que tem a ver com a liberdade de imprensa. O livro já há muito tempo que defende que o pluralismo na imprensa seja um tema de debate nacional. Portugal tem visto degradar muito a sua situação de pluralismo dos médias, nomeadamente por razões de mercado, em termos comparativos com o resto da União Europeia, não são razões de interferência política ou de Estado que têm contribuído para esta crise, são razões do modelo de negócio e razões de concentração e opacidade no mercado. Há várias medidas que o livro tem proposto de forma a tornar o modelo de negócio do jornalismo mais sustentável, inclusive os créditos à população para que as pessoas possam fazer assinaturas de imprensa e que sejam, inclusive, nomeadamente para jovens, parte de um cheque de cultura com o qual as pessoas possam ter acesso aos jornais e escolher os próprios jornais, portais, rádios e por aí a fora, para as próprias pessoas, a partir de baixa, a partir da procura, fomentarem o trabalho dos jornalistas. Em segundo lugar, a dedução em sede de IRS dos gastos, precisamente, com assinaturas de imprensa. São propostas que há muito bem sendo discutidas, que serão também discutidas, certamente no Congresso dos Jornalistas, que por estes dias ocorrerá e que queremos saudar. E são propostas que o livro, já neste mandato na Assembleia da República e no próximo mandato na Assembleia da República, com desejavelmente um grupo parlamentar, se fará portador. Em segundo lugar, em relação ao discurso de polarização que está cada vez mais a afetar a política portuguesa. Aí o efeito é mais imediato e é mais voluntário por parte dos partidos e dos políticos. Há uma alternativa ao discurso da polarização é não o alimentar. Há uma alternativa ao discurso agressivo é não fomentar o discurso agressivo. Há uma alternativa à desinformação, ao discurso de ódio é lutar pela informação e fazer um discurso de defesa da democracia e dos valores do pluralismo e da tolerância. É nessa posição que o livro está desde o início e que estará sempre, cada vez mais importante no futuro. E essa é uma responsabilidade que não é só dos atores políticos, é uma responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós, enquanto cidadão, enquanto cidadã, enquanto jornalista também, enquanto representante, tem uma escolha a fazer. Essa contribui para gerar mais confusão, para que as pessoas sejam sugadas por esta torrente de desinformação e para que haja mais polarização e mais agressividade na sociedade portuguesa. Repetindo o que se passou noutros países, em que isto foi muito desestruturante para famílias, para amigos, para a sociedade como um todo e gerou os fenómenos que vimos nos Estados Unidos, no Brasil ou noutros países, e, ao mesmo tempo, contribuir para defender a liberdade de imprensa para que não aconteça em Portugal o que aconteceu, por exemplo, na Hungria. É nessa posição que estamos e é isso também que eu direi, junto dos estudantes que há dois meses me convidaram e com os quais falarei daqui a pouco. e agora estou aberto a perguntas, seja esta uma sessão aberta a toda a gente, as jornalistas também, se houver perguntas, estou disponível para responder a elas. Eu gostaria de fazer uma pergunta é um dado que é tanto relatado de um lado como de um outro, portanto, da parte do jornalista que relata a missão contra a parte dos estudantes de quem o retirou não foram pessoas ligadas ao partido que estava a participar naquela sessão, mas da própria organização. Eu gostaria de lhe perguntar, eu sei que vai, certamente, dizer lá está isto que eu estou a dizer lá dentro de sensibilidade, mas tendo em conta que os próprios alunos relataram que foram alunos da organização do evento a retirar o jornalista da sala, até que, quando é que sente-se também a vontade para participar neste evento, sempre foram responsáveis e isto foram os próprios que disseram, não foram os jornalistas, foram os próprios que disseram isso, foram responsáveis pelo evento que retiraram à parte dos jornalistas da sala. Em primeiro lugar, alguns alunos não são nunca todos os alunos e alguns jovens nunca são todos os jovens. Há uma pedagogia que tem que ser feita aqui e lá dentro que é uma pedagogia de valorização do trabalho jornalístico. E mesmo que haja regras que, ou por não terem sido bem comunicadas ou por não terem sido bem explicadas, possam ter gerado um mal-entendido, bem, aí esse deve ser resolvido de outra forma que nunca é a da justiça por suas próprias mãos ou a ação direta. Não é assim que se deve fazer, mas para contribuirmos todos para uma cultura no nosso debate político e nas nossas instituições, inclusive nas instituições de ensino superior, para que assim não seja, é preciso fazer essa pedagogia, é preciso fazer esse discurso e explicar, então, como é que nós achamos que deveria ser. Esse é também o papel que os partidos políticos têm. Também há uma coisa a acrescentar que tem a ver com essa cultura tendo que começar por lugares de alta cultura e de ensino superior como são as nossas universidades. A Universidade Católica Portuguesa é uma universidade de alta qualidade que muito estimamos e respeitamos, é uma universidade que não é também uma universidade privada qualquer. É verdade que os alunos que estudam na Universidade Católica pagam para lá estudar, é verdade que sendo uma universidade concordatária, ela tem isenções fiscais por parte do Estado português e que também é importante em todas as universidades, mas este é o caso em apreço, que os valores constitucionais que nós temos consagrados como o exercício da prática jornalística também é legalmente protegido, que sejam respeitados, independentemente das regras específicas definidas para cada evento e que, ao serem essas regras aplicadas, que elas sejam aplicadas como sempre, tem que ser com necessidade, com proporcionalidade e com um espírito de cordialidade e cooperação que ajuda a que as coisas se resolvam sem, enfim, subir a temperatura do debate político em Portugal, que já é mais alta do que já foi no passado. Isso é o que eu digo aqui e é o que eu direi lá dentro também. E, portanto, por isso gravaremos a minha intervenção, as minhas respostas também, porque a mesma coisa que digo numa sessão pública com jornalistas é aquilo que digo numa sessão pública sem jornalistas. Mas sempre essa a regra se compreende as razões da universidade, da faculdade em ter este ciclo de conversas fechado à comunicação social no fundo, um evento na faculdade que seja fechado à sociedade e aos jornalistas. Se compreende as razões por que seja fechado? Bem, o que eu lhe posso dizer é que neste tipo de eventos, quando realizados pelo livro na nossa casa, essa não é a regra. Há diversos tipos de reuniões, de encontros com associações, com ONGs. Quando são reuniões públicas, a regra é, aliás, nos nossos congressos, em muitas outras ocasiões, a regra é que elas tenham acesso aos jornalistas e depois pode haver exceções justificadas. Reitero, quando o livro foi convidado, quando eu próprio fui convidado a ir a este evento, não nos foi comunicado nada acerca de presença dos jornalistas e, portanto, depreendemos, lá está, que a regra que se aplicava é que era de acesso público. Pusemos o evento na nossa agenda, só ontem nos foi dito que a regra era outra, aparentemente essa regra já foi seguida por outros partidos que já ali estiveram, se não me engano, a Iniciativa Liberal e o PAN. O livro insistiu que preferiria que houvesse uma abertura total e propusemos como solução de compromisso que, então, naquilo que nós podemos e devemos divulgar e pelo qual nos responsabilizamos e eu, pessoalmente, pelas minhas palavras, os jornalistas teriam acesso à intervenção integral daquilo que direi daqui a pouco aos estudantes da Universidade Católica. Falou em discursos oportunistas, discursos adressivos e pouca tolerância no início. Pergunta-se, espera que esta campanha eleitoral seja também baseada bem, eu sei que há gente que quer isso, nitidamente. Há atores políticos em Portugal que querem a divisão e que não querem a união. E é fácil ver qual é a intenção disso. É que, tal como aconteceu noutros países, com a agressividade, com a divisão, com a polarização, as pessoas muitas vezes desanimam, não sabem de que lado é que está a verdade. E quando já não se acredita em ninguém, às vezes vai-se atrás daquilo que fala mais alto. Nós acreditamos que em Portugal há espaço para um discurso que fala às pessoas como adultos inteligentes que as pessoas são. que fala ao mesmo tempo à razão e à emoção das pessoas, que não é um discurso nem institucional nem cinzentão, no sentido em que não obriga as pessoas a escolherem entre a paixão dos populistas e o cinzentismo dos políticos, digamos, tradicionais. Nós acreditamos que a paixão de defender a democracia é uma paixão que está viva no coração de uma democracia tão jovem quanto a portuguesa que tem 50 anos. E que está viva no coração dos nossos jovens. E, portanto, defender a democracia, defender um espaço público em que as pessoas se respeitem, em que haja um discurso que se consiga ouvir, eu creio que é algo que a vastíssima maioria dos portugueses que prezam valores tão simples como a cordialidade, como a boa educação, como o respeito mútuo, querem. Para todos os partidos, para todos os políticos, há uma escolha. ou vão atrás dos divisores porque, às vezes, acham que há um sucesso de curto prazo nessa estratégia de divisão e começam a imitar o estilo deles, ou então não contribuem para isso. É muito simples. Não contribuem para a divisão, não contribuem para a polarização, não contribuem para a agressividade. Talvez, do ponto de vista do curto prazo, tenham, temam, receiem que isso não seja um discurso de tanto sucesso, mas, por um lado, ficam com consciência tranquila, por outro lado, contribuem para um futuro nacional que enfrenta crises muito sérias do ponto de vista económico, nos serviços públicos, em relação à nossa posição na Europa e no mundo que estão com a instabilidade que vemos. Crises essas que Portugal ultrapassará muito melhor se soubermos dialogar entre nós de forma inteligente e madura do que se formos atrás dos populistas e acabarmos a criar um ambiente de incitamento à intolerância. Se não há mais perguntas, agradeço muito por terem vindo e, enfim, não gosto muito de deixar os estudantes à espera, portanto, daqui a pouco irei. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.